Olá, meu nome é Suelen e hoje vou falar sobre o uso da partícula C. Bom, essa palavra C, ela aparece em diversas ocasiões no uso da língua portuguesa. Em cada uma delas, ela tem uma função diferente. Então, por exemplo, em alugam-se casas, qual é a função do C nessa frase? Aqui, ele é uma partícula apassivadora. Quando a frase está na voz passiva sintética, nós usamos a partícula C. Se você transformar essa frase na voz passiva analítica, vai ficar casas são alugadas. Então, alugam-se casas é essa versão resumida. Para resumir, usamos a partícula C. Por isso, o nome de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Lembrando que, nesse caso, casas é o sujeito e deve concordar com o verbo. Índice de indeterminação do sujeito é quando a frase tem um sujeito indeterminado. Em precisa-se de balconista, quem precisa? Não tem como determinar qual é o sujeito dessa oração. O C aparece na frase para mostrar que essa frase tem um sujeito indeterminado. Como elas têm uma estrutura muito parecidas, pode acontecer de confundir a partícula apassivadora com o índice de indeterminação do sujeito. Para fazer a diferença entre uma e outra, basta tentar passar para a voz passiva analítica. Não tem como fazer isso aqui. De balconista é precisado. É uma frase que não faz sentido. Então, quando não der para fazer essa transformação, fica evidente que é índice de indeterminação do sujeito. O pronome reflexivo, a própria palavra reflexivo, a gente entende que é algo que volta, né? Para a própria pessoa que praticou. Então, ele se cortou com a tesoura. Se a gente for analisar essa frase, cortou é o verbo, ele é o sujeito e ele cortou o quê? Ele mesmo. Então, a ação volta para o sujeito. Esse é um pronome reflexivo. Quando o sujeito é um pronome reflexivo, ele pode ser substituído por ele mesmo ou a si mesmo. E ele é o objeto direto ou indireto daquela oração. O pronome reflexivo recíproco é quando a ação é recíproca e reflexiva. Recíproco significa que as duas partes estão envolvidas. Eles se abraçaram carinhosamente. Não tem como uma pessoa abraçar ela mesma, só se ela for muito carente, né? Então, as pessoas abraçam umas às outras. É uma ação recíproca. Sempre tem que ser recíproco. Eles se abraçaram carinhosamente. Diferente do pronome reflexivo, no recíproco ele é substituído por um ao outro. Bom, parte integrante do verbo. Existem alguns verbos que são verbos pronominais. Na própria estrutura do verbo já tem o pronome ser. É o caso do verbo lembrar. Então, ele pode ser lembrar ou lembrar-se. Esse ser é vazio de significado. É como se ele fosse uma extensão do verbo. Lembrou-se da sua infância. Diferente dos outros casos, não tem significado nenhum esse ser. Ele só faz parte do verbo mesmo. E esse verbo é chamado de verbo pronominal. Nesse caso, se você usar outra pessoa que não seja terceira, você vai mudar a partícula C. Eu me lembrei, nós nos lembramos e assim por diante. A partícula de realce é quando o C é dispensável. Geralmente é uma escolha de estilo de quem escreveu, optou por usar o C, mas ele não tem importância alguma. Então, nesse verso aqui, felicidade foi-se embora. Esse C é vazio de significado. Se você falar apenas felicidade foi embora, a frase mantém o mesmo sentido. E o C também pode ser conjunção. Quando ele é uma conjunção, ele serve para unir orações. Então, não sei se ele entendeu. O C aqui também não tem um significado. Ele apenas une essas duas orações. Não sei e se ele entendeu. Nesse caso, ele é uma conjunção integrante. Ele inicia uma oração subordinada objetiva direta. E ele pode ser uma conjunção condicional. Indica uma condição. Se estudar muito, vou passar no vestibular. O C aqui indica uma condição para outra oração, que é vou passar no vestibular. É isso. Por hoje é só. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti